Abre os olhos como alguém que nunca viu ninguém Só de olhar meu coração tá batendo mais de cem E não há ninguém que te pare, miúdos não tá sem Pois não adianta fazer coro, miúdo eu sei que fez Baby eu sou fã de esquerda, tu és uma queen Esse reino eu sou o reggae, meu baby tu és a queen Baby chega a bala, não adianta maia Mesmo se quiseres eu vou te arrastar Pega nesse tubo que eu vou te levar Follow me, follow me, follow me, follow me Come with me, my baby Follow me, follow me, follow me, follow me Vou falar pra todo mundo que eu sou tio enamorado Quero estar contigo vivo, pero eu sou bem apaixonado Todo está contigo, love me, baby, fico bem arrepiado Esquece o que falta de ser, baby, tô contigo e não te lao E agora eu vou te dizer que eu estou apasionado Baby quero estar contigo do outro lado Quero te amar, baby, do outro lado E agora eu vou te dizer que eu estou apasionado Baby quero estar contigo do outro lado Quero te amar, baby, do outro lado Baby chega a bala, não adianta maia Mesmo se quiseres eu vou te arrastar Pega nesse tubo que eu vou te levar Ah Follow me, follow me, follow me Follow me Follow me, 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 follow me Follow me Não tem mais nada Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me Come with me, my baby Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me Anywhere Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me Come with me, my baby Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me Follow me, follow me, follow me, follow me Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me Nos que estamos no nos temba Tudo limpo!